CAPÍTULO 1483 ESCRAVISANDO KEANIEI 2. Considerando que Keanie Inger havia plantado a marca de desejo de morte da alma de Brahman Yunche, a escravização pela marca de escravo era quase um castigo leve. C, ao escravizar Keanie Inger, Yunche perderia um inimigo terrível por outro lado ganharia um poderoso e leal protetor. Normalmente, o imperador divino do paraíso eterno nunca permitiria que algo como uma marca de escravo existisse. Mas o motivo que Shia Kijui deu a ele era bom demais para negar. Deusa monarca Brahma, você está aceitando isso de uma maneira surpreendente. De fato, você parece ter noção que isso aconteceria desde o início, disse o imperador divino do paraíso eterno. A maneira como ele falou e olhou para Keanie Inger mudou um pouco desde a revelação. E, Keanie Inger zombou dele, eu já falei alguma vez que me recuso a aceitar isso. Você tem certeza que quer, corte as bobagens. Keanie Inger o interrompeu de maneira fria. Desde o momento em que cheguei ao reino divino lunar, eu já sabia qual seria o resultado. Seja nossa testemunha e mantenha seus comentários e interferências desnecessárias para si mesmo. Keanie Inger não se importou em dar face ao imperador divino do paraíso eterno. De fato, ela sempre o desprezara por sua justiça e imparcialidade. Por outro lado, não havia literalmente ninguém em quem ela confiasse para se tornar uma testemunha além dele. Ninguém, exceto o imperador divino do paraíso eterno, poderia assegurar-lhe que Shia Kijui e Yun She não quebrariam sua promessa. Tudo bem, em vez de ficar com raiva de Keanie Inger, o imperador divino do paraíso eterno, suspirou antes de dizer. Este velho despreza marca de escravo, mas apenas desta vez, serei a testemunha de sua cerimônia. Ele nunca pensou que o dia em que ele prestaria testemunho de algo assim chegaria. Ele, com certeza, não havia previsto quais seriam as pessoas que estariam envolvidas na cerimônia pelo menos muito menos mortais, nem mesmo os mestres divinos ou os imperadores divinos poderiam imaginar algo assim acontecendo. Mas era verdade, e estava acontecendo bem na frente dele. Você tem meus agradecimentos, imperador divino do paraíso eterno, Shia Kijui se curvou para o imperador divino do paraíso eterno antes de encarar Keanie Inger. Você pode falar suas condições agora, mas eu aconselho você a pensar com cuidado antes de falar. Não esqueça que esta rei é quem decide se suas condições são aceitáveis, não você. Keanie Inger bufou friamente em resposta, mas ela não era uma pessoa normal. A maioria das pessoas pensava que era melhor morrer do que aceitar uma marca de escravo, mas Keanie Inger estava calma, quase de forma não humana, apesar da situação. Número 1 Você deve curar o veneno de meu pai dos reis Brahma no máximo 10 horas após a conclusão da cerimônia. Feito Shia Kijui aceitou sua primeira condição de imediato. A boca de Yunche se torceu uma vez quando ouviu isso. Isso porque o veneno celestial desapareceria por si próprio em no máximo 4 a 6 horas. 10 horas. Bem, número 2, você não tem permissão para me prejudicar ou a minha profunda energia. Keanie Inger, nem todo mundo é tão desprezível e sem princípios quanto você, disse Shia Kijui com ridículo. Esta rei já deu a palavra dela que ela não prejudicaria você ou sua profunda energia antes, e ela não é de quebrar as promessas. Afinal, você deve passar os próximos 3 mil anos como o servo e protetor mais leal de Yunche. Seria tolice ordenar que você se suicide ou se aleije. Não confio em ninguém, exceto no Imperiador Divino do Paraíso Eterno. Keanie Inger disse friamente. O Imperador Divino do Paraíso Eterno suspirou antes de começar. Imperiadora Divina Lunar, Yunche, você não tem permissão para ordenar a deusa monarca Brahma automutilação ou suicídio enquanto ela estiver escravizada, a menos que seja um acidente causado por forças externas. Caso contrário, você deve proteger a vida dela e sua profunda energia até que ela complete sua servidão. Você tem alguma objeção? Obrigado, Imperador Divino do Paraíso Eterno, disse Shia Kijui. Esta rei concorda. Número 3, você não tem permissão para me fazer nada que ameace o Reino Divino do Monarca Brahma. Keanie Inger enfatizou em tom frio. Este é o meu ponto final. Tudo bem, mais uma vez, Shia Kijui concordou com sua condição sem qualquer hesitação. No entanto, essa condição não se aplica se o Reino Divino do Monarca Brahma for quem nos atacar primeiro. Tenho certeza que você entende, certo? HMPH. Keanie Inger continuou. Número 4, Número 4. Shia Kijui de repente a interrompeu e disse em um tom indiferente. Você deveria saber o ditado não há quarta vez, não é? Esta rei já consentiu com seus desejos anteriores e convocou o Imperador Divino do Paraíso Eterno como testemunha. Então, ela aceitou todas as três condições sem nenhuma alteração. Mas você ainda está pedindo mais, mesmo depois que esta rei já lhe deu tanto? Você já esqueceu quem é um mestre e quem é um mendigo aqui? Antes que Keanie Inger pudesse dar uma resposta, Shia Kijui mudou de repente seu tom e continuou suavemente. Não importa. Você é a famosa deusa da região Divina Leste, a orgulhosa e nobre Keanie Inger que é reverenciada por todos os homens. Esta rei supõe que não há problema em você desfrutar de mais uma condição e fale. Keanie Inger não respondeu. Enfim, pela segunda vez no dia, ela olhou para Yun She e pronunciou como uma aura assassina mal reprimida. Ninguém está permitido a manchar meu corpo. Yun She. Desta vez, porém, ela recebeu um ar de desdém de Shia Kijui, em vez de concordar. A mulher estava olhando para ela como se ela fosse uma idiota hilária. Esta rei não percebeu que Keanie Inger, a mulher que era temida por todos, a inimiga que quase a levou à beira da morte, tinha um lado tão ingênuo. Keanie Inger. Esta rei pode prometer que Yun She nunca permitirá que qualquer homem ou mulher manche seu corpo, mas quanto a ele mesmo o que importaria mesmo que esta rei concordasse com sua condição? Você deve saber como são os homens, Keanie Inger. Eu posso controlar sua vontade e ação, mas você realmente acha que posso controlar sua natureza bestial? Yun She. Você realmente disse isso, Keanie Inger. Eu nem toquei em você enquanto estávamos casados há dezenas de anos. Onde está sua consciência? Onde está? E não vamos esquecer que você é a famosa senhorita deusa, inúmeras pessoas jogariam suas vidas fora se pudessem vislumbrar seu semblante, e nem sequer mencionar o que o imperiador divino da região divina sul faria para aproveitar você. Mas agora, você está me dizendo que quer que um homem que terá poder total sobre você não levante um dedo contra você por três mil anos? Keanie Inger, você está tentando me fazer rir. Yun She ficou impressionado com essa mudança de ventos. Espere. Alguma coisa não está certa. Em nome, sou o marido de Shea Kijui, e Keanie Inger é sua inimiga mais odiada. Não importa como alguém olhe para ela, ela deveria ter ordenado que eu nunca tocasse, então por que isso é uma conspiração? Ou ela está apenas humilhando Keanie Inger? Muito bem, os lábios de Keanie Inger se curvaram friamente, mas mais uma vez Shea Kijui a interrompeu antes que ela pudesse formar uma frase completa. Keanie Inger, você deve saber que essa sua condição nunca se tornaria realidade, então a única razão pela qual você mencionou esse pedido aparentemente razoável, mas realmente risível, é para que esta rei não possa recusar seu próximo e último pedido, correto? Você é inteligente de uma forma repugnante. A temperatura por trás da voz de Keanie Inger caiu abruptamente a alguns graus mais baixo. E, obrigado pelo elogio. Infelizmente, para você, você não vai falar comigo assim por muito tempo, em breve. Shea Kijui estreitou os olhos. Agora fale e me diga seu pedido final. Não me decepcione com uma solicitação chata. Esqueça Yun She, nem que Anie Inger poderia equiparar o imperiador divino lunar diante dela à delicada e impotente Shea Kijui no reino divino do princípio absoluto, vários anos atrás. Era como se existissem duas pessoas completamente diferentes por trás dessa carne dela. Embora Keanie Inger tenha sido levada a esse ponto por causa da pérola de veneno do céu de Yun She, seu domínio sobre a profunda energia da luz e das trevas, o poder da imperiadora diabólica da punição celestial e sua única fraqueza, Shea Kijui foi quem amarrou todos juntos na armadilha perfeita. Até a troca verbal delas hoje foi dominada por Shea Kijui foi até o ponto em que Keanie Inger se sentiu sufocada como nunca antes. Ironicamente, a própria Keanie Inger foi a maior razão pela qual a desesperada Shea Kijui fosse capaz de se tornar a imperiadora divina lunar que era hoje. Por fim, Keanie Inger revelou sua última condição lentamente. Dois mil anos de servidão e nada mais. Esse também é meu limite. Sua voz era lenta e forte. Parecia que estava alertando Shea Kijui contra rejeitá-la. Se Shea Kijui concordasse com seu pedido, seu período de servidão seria reduzido em um terço em mais. O cultivo atual de Keanie Inger dava a ela uma vida útil de cerca de cinquenta mil anos, o que significa que dois mil anos seriam apenas cerca de um vigésimo de sua vida. No entanto, o tempo era a parte mais difícil para Keanie Inger aceitar. Era a vergonha de se tornar escravo de outra pessoa. Todo dia que ela servia a Yun She era um dia de vergonha insuportável. Mas não havia como escapar de seu destino. Yun She não era apenas a única pessoa capaz de curar o imperiador divino do paraíso Brahma, seu fracasso em levar Yun She a um beco sem saída. Quando ela plantou a marca de desejo de morte da alma de Brahma, Brahma surpreendentemente voltou para mordi-la e a encurralar hoje. Não havia sentido em se arrepender neste momento. No momento, a única coisa em que podia negociar era tempo. Esqueça mil anos, ela aceitaria uma redução de cem anos, ou mesmo um décimo disso. A princípio, Keanie Inger pensou que Xia Kinjiu e rejeitaria sua oferta sem hesitação. Ela pensou que elas brigariam um pouco com as palavras e chegariam a uma barganha final. Mas a reação de Xia Kinjiu e mais uma vez superou suas expectativas. Quando ela viu um sorriso mecânico e sem emoção cruzando os lábios de Xia Kinjiu e, ela imediatamente teve a sensação de que Xia Kinjiu e havia previsto qual seria seu pedido final há muito tempo. Xia Kinjiu e abriu a boca e disse algo que surpreendeu até o imperiador divino do paraíso eterno. Mil anos. Keanie Inger imediatamente franziu o senho para a resposta inesperada. E um xê, Xia Kinjiu e se virou levemente, isso é o suficiente para você. Entendendo seu significado, e um xê assentiu e respondeu. MN. É o bastante. Bom. Xia Kinjiu e continuou com um sorriso desapegado e frio. Você ouviu, Keanie Inger. Deseja reduzir sua sentença em mil anos? Esta rei concorda e reduz sua sentença em mais mil anos. Gostaria de dizer mais alguma coisa? E, é, Keanie Inger zombou. Sua capacidade de planejar é muito melhor do que aquele lixo e o Ivoia, Xia Kinjiu. Esta rei aceitará isso com um elogio. Xia Kinjiu e não parecia irritada com o comentário. Bom, mil anos, mil anos. Seu olhar atravessou sua máscara e caiu sobre um xê brevemente. O preço de salvar seu pai e os oito reis Brahma seria um período de servidão de mil anos. Desde a morte de sua mãe, foi a primeira vez que ela se sacrificou por alguém em incontáveis anos. Ainda melhor, era um tipo de sacrifício que quase ninguém podia aceitar. Se nada disso tivesse acontecido, a própria Keanie Inger não acreditaria que poderia ir tão longe. Assim como Xia Kinjiu e havia dito a Yunche antes, quando uma pessoa era egoísta ao extremo, o único vínculo familiar que restava se tornaria a única coisa que ela não perderia, não importa o que. Quem sabia, quem poderia acreditar, que Keanie Inger, a deusa egoísta e onipotente cujo único objetivo na vida era a busca do poder supremo chamaria outra pessoa de seu mestre para salvar a vida de seu pai de forma voluntária? No mínimo, nenhum xê nem o imperador divino do paraíso eterno haviam previsto isso. O imperador divino do paraíso eterno pensava que conhecia bem a deusa monarca Brahma, mas suas ações hoje desafiaram suas expectativas. Seu choque foi pelo menos várias vezes maior que o de Yunche. Portanto, suas condições são tratar o imperador divino monarca Brahma e o envenenamento acidental dos oito reis Brahma em dez horas, para não prejudicar suas vidas ou sua profunda energia, não forçá-la a prejudicar o reino divino do monarca Brahma e reduzir sua sentença de dois mil para mil anos, Xia Kinjiu e repetiu sem pressa. Esta rei concordou com todos os seus pedidos e você não precisa se preocupar em quebrar nossa promessa, com o imperador divino do paraíso eterno atuando como testemunha. Você ainda tem tempo para mudar de ideia, sabe? Afinal, como a vida de um imperador divino e oito reis Brahma se compara aos mil anos da liberdade da deusa monarca Brahma? HMPH. Guarde suas provocações infantis para outra pessoa. As mãos de Kanyi e Inger se apertaram pouco a pouco enquanto seus lábios, um par de coisas mais perfeitas que até as mais bonitas das flores, tremiam levemente. Xia Kinjiu e Yunxi vocês não esqueçam o que disseram hoje. Não esqueçam o que aconteceu hoje. Claro. Seria uma pena esquecer um dia maravilhoso como esse, você não concorda. Xia Kinjiu e disse com um meio sorriso. Kanyi e Inger fechou os olhos enquanto respirava pesadamente. Enfim, uma voz lenta e desolada saiu de sua boca. Agora vamos começar. Era óbvio que Kanyi e Inger gostaria de atrasar isso o máximo para trás possível. No entanto a condição de Kanyi e Fantia não permitia que isso fosse mais adiado. Tchau. 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 Tchau.